Boa noite, agora 7 horas e 13 minutos. Daqui a pouco o J2 te mostra a queda de braço entre feirantes na Praça do Trabalhador. Disputa por espaço e por cliente. Enterrada a última vítima do incêndio no centro de internação provisória. O adolescente passou 20 dias internado no UGOL. E ainda a expectativa para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. É neste domingo. Até já.